Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar uma dica bem importante para vocês, para aquelas pessoas que realizam pagamentos de contas através de WhatsApp ou quando um cliente manda para você um boleto de uma fatura ou algum código de barro em forma de imagem, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que vocês vão fazer é entrar no WhatsApp da pessoa. Pronto, já estou aqui no WhatsApp e agora nesse exato momento eu vou clicar aqui nesses dois tracinhos. Pronto, observe que o aplicativo do Cellcoin tem que estar na parte superior e a imagem que foi enviada para você tem que estar na parte inferior, ou seja, na parte de baixo. Então, nós vamos clicar nele. Assim que você clicar, você vai dar outro clique dentro para poder sumir o nome da pessoa e a tela ficar livre. Então, o que é que você vai fazer? Você vai expandir até o máximo que você estiver vendo toda a numeração e encurtar mais ou menos aqui, próximo da linha divisória. Você pode até aumentar um pouquinho se você quiser, para você ter uma visão melhor. Então, eu estou aqui ajustando para poder ficar adequadamente aonde eu quero. Pronto, chegando nessa parte aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora buscar pela opção pagar conta no aplicativo do Cellcoin. Então, vou clicar aqui em pagar conta e vai aparecer a numeração aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou digitar aqui agora o código de barras. Pronto, observe que foi bem prático e rápido a digitação desse número, tá? Não precisou ficar toda hora minimizando e colocando para a tela do Cellcoin. Aí, minimizava de novo e colocava para a tela do Cellcoin. Então, a finalidade dessa dica é passar uma forma mais prática para vocês poderem digitar o código de barras. Tá ok, pessoal? Então, eu vou clicar aqui agora em continuar. E vou colocar aqui agora o valor que a pessoa quer pagar desse boleto bancário. O valor é de 350 reais e eu vou clicar aqui agora em vender com dinheiro. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui agora? Digitar a minha senha de 4 dígitos. Já digitei a minha senha, vou clicar aqui agora em continuar ou ok. Pagamento realizado com sucesso e agora o que é que eu vou fazer? Vou encaminhar o comprovante de pagamento para meu cliente via WhatsApp. Prontinho, pessoal. Pagamento realizado com sucesso e enviado o comprovante de pagamento para o cliente. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixe aquele like e ative as notificações. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe logo aqui abaixo a sua dúvida para que a gente possa estar respondendo ou criando novos vídeos. Um forte abraço e até mais!